Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas ainda no ano 2022 não conhecem esse produto. Esse aqui com certeza é o queridinho de todos os brasileiros. O EBS é o estabilizador da fabricante Zayun. E é por isso que no vídeo de hoje eu venho trazer para você o unboxing e a estabilização dos eixos desse produto. O EBS é o que eu vou fazer. Aqui temos um plate de elevação, que pode ajudar você a utilizar com câmeras mais pesadas ou câmeras maiores. E aqui agora temos a base para câmeras, que é utilizada de forma padrão e ela também vem com um suporte para lentes maiores. Incluso, temos um carregador das duas baterias que vem para utilizar esse EBS. Ele também vem com um mini tripé, para você colocar na sua base e utilizar o EBS de forma que ele fique em pé. Também tem um compartimento, uma caixinha com três parafusos 1 quarto e também vários cabos USB, onde você pode utilizar em Canon, Sony, Lumix, entre outras câmeras. As duas baterias recarregadas, que vem junto com ele, são as baterias 18650. E propriamente dito, o EBS, o estabilizador que vem, que é o monstrinho e o queridinho de todos vocês. E agora vamos falar de montagem e estabilização dos eixos. Pegamos o plate que você vai utilizar, que é o plate principal. Colocaremos na base da câmera que você utiliza. No caso, eu estou usando aqui uma A7R2. Você vai precisar deixar bem firme o plate na câmera. Nesse caso, eu esqueci de pegar uma chave de fenda e acabei utilizando a minha chave de casa mesmo, para poder apertar um pouco mais o parafuso. E assim, o plate está pronto. Vamos fazer a estabilização do eixo X. Nessa estabilização, a sua lente precisa ficar centrada, nem que é indo para frente, nem que é indo para trás. E depois que você perceber que ela já está estabilizada, é só você fechar a trava e pronto. E agora vamos para a estabilização do eixo de Tilt Y. Colocaremos a lente para cima e precisaremos ficar equilibrando ela, com que ela fique totalmente para cima. Que ela não caia nem para frente, nem para trás, mostrando que o seu peso está totalmente equilibrado. Depois disso, em qualquer posição que você colocar e a lente ela ficar, podemos afirmar que os eixos de Tilt já estão totalmente calibrados. Agora vamos para a estabilização do eixo de rotação. A sua lente, ela precisa ficar totalmente equilibrada no centro dessa rotação. Ela não pode ficar caindo em nenhum lado, nem para o outro. Assim que ela ficar estável, ela também já está pronta para ser utilizada. E agora vamos para a estabilização do eixo pan. Precisamos colocar a nossa câmera com que ela fique sempre virada para o lado esquerdo ou para o direito. Se ela ficar dessa forma, sem pesar para um lado ou para o outro, ela já está pronta para ser utilizada. E aí pessoal, consegui te ajudar em todas as dúvidas que você estava com o WebOS? Se sim, deixa seu like. Um adendo que eu venho te falar. Semana que vem, eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer a montagem do WebOS Pro. Esse que eu mostrei no vídeo é o modo estándar, que não vem com tantos itens inclusos. Mas no Pro, semana que vem, eu vou mostrar a diferença de um para o outro para você. E aí, gostou desse vídeo? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E aí